Música ET, telefone, minha casa Aê galera, aê Lembra do filme ET? Se não viu, não é bom pra caramba, assiste lá Assiste lá que é legal pra caramba Por que eu tô falando do ET? Porque temos um problema sobre alienígenas E aí a gente tem que resolver ele com Geometry Vem comigo, muito bem Eu fiz o meu desenho, ele é cabuloso Olha lá, cabuloso, bonitão Tem um helicóptero E tem um disco voador Enquanto eu faço a leitura do texto Você vai observando a figura Legal Fala assim o texto Numa cidade do interior, à noite Tinha que ser do interior, né? Varginha, eu acho Surgiu um objeto voador não identificado Em forma de disco Que estacionou a 50 metros do solo Aqui ó, ele tá a 50 Aqui tá o disco 50 metros do solo Muito bem Um helicóptero do exército Tinha que ser do exército, né? Situado aproximadamente 30 metros acima do objeto Então o helicóptero tá 30 metros acima do objeto Muito bem Iluminou com o holofote Conforme mostra a figura abaixo Sendo assim Qual é a medida do raio Desse disco voador em metros? Muito bem, Alunin Vamos com calma A questão parece difícil Mas é muito fácil Olha pra mim aqui O que nós temos que enxergar aqui Eu vou fazer alguns efeitos especiais São dois triângulos semelhantes Observe só Se ele tá falando que isso aqui é um disco voador Eu vou dar uma apagada aqui no disco voador Só pra gente poder enxergar aqui dois triângulos E esses triângulos já estão acostumados há muito, muito, muito tempo Por quê? Já que o disco voador está paralelo ao solo Porque ele não pode ficar de bandinha Esse ângulo aqui, alfa, é igual a esse São chamados de ângulos correspondentes Esse ângulo aqui, que é o beta É igual a esse Beta E aí eu tô enxergando dois triângulos semelhantes Porque esse ângulo aqui é comum Dos dois triângulos E eu tenho dois triângulos semelhantes Observa aqui pra mim Vou apagar a palavra sombra Só pra você poder entender Neste triângulo grande A base mede 16 E a altura mede 80 Que é a soma da distância do disco voador Pra distância do disco voador Pro helicóptero Muito bem No triângulo pequenininho Esse segmento aqui eu vou chamar de X E a altura dele é 30 Quer dizer, esse X aqui é a base do triângulo Legal E aí dá pra gente fazer semelhança Porque eu posso falar Que a base do triângulo pequeno Está para a base do triângulo grande Tô chamando de Bzinho O X E de Bzão o 16 Assim como A altura do triângulo pequenininho Está para a altura do triângulo grandão Uma vez que os triângulos são semelhantes Bacana Quem é o Bzinho Bzinho é X Quem é o Bzão? 16 Então olha lá A base do pequenininho Está para a base do grandão Assim como a altura do pequenininho Que é 30 Está para a altura do grandão Que é 80 Legal demais Esses zeros aqui podem ir pra conta Né? A gente pode simplificar por 10 E aí se eu multiplicar cruzado Eu vou ter 8 vezes X É igual a 3 vezes 16 O aluninho desesperado O que ele faz? Ele sai multiplicando 3 pelo 16 Freneticamente Calma Relaxa Porque esse 8 está multiplicando Vem pra cá dividindo 3 vezes 16 sobre 8 Simplifico o 16 com 8 Está 2 E 2 vezes 3 é 6 6 metros Muito bem Só toma cuidado com uma coisa O X É 6 Ele pediu o raio do disco voador Lembra, né? Uma circunferência Tem no seu diâmetro Dois raios Então se o diâmetro todo É 6 Que é o X Quem será o raio do disco voador? 3 metros Fácil demais Bora para próximas questões E chega de alienismo Que os bichos são feios demais Beijo pra você Bora continuar estudando